Olá, aqui é o professor Morelo Dias. Te convido a conhecer o fantástico livro Planejamento da Negociação na Prática, a Estratégia Secreta do Sucesso. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos vídeos e tutoriais exclusivos. Te pergunto, você já perdeu alguma negociação importante? Algum cliente já preferiu o serviço ou produto da concorrência ao invés do seu? Por acaso, sentiu que o verdadeiro motivo de um fracasso anterior foi referente à falta de habilidade em negociar? Se a resposta foi sim, saiba o que fazer logo após a nossa vinheta. É frustrante perder uma negociação, não é? E o pior é que o problema não para por aí. Um insucesso em uma negociação pode fechar portas. Isso sem contar que tudo mudou no planeta com a pandemia do Covid-19. Já pensou? Até a forma de negociar mudou. Outras habilidades são requeridas. Por exemplo, negociar virtualmente, ver o WhatsApp, e-mail ou videoconferência. Em resumo, essa falta de capacitação prática e, sobretudo, atualizada em negociações, pode ser a causa do seu fracasso, com consequências sempre desastrosas. As antigas fórmulas já não servem mais. Felizmente, sua carreira como negociador não precisa ser assim, coroadas de insucessos e incertezas. Em Planejando Negociação na Prática, A Estratégia Secreta do Sucesso, você encontra o caminho para realizar negociações eficazes que vão pavimentar sua estrada para a conquista definitiva dos seus objetivos. Com esse livro, você vai conseguir ser capaz de criar resultados reais para você e sua empresa. Porque nesse livro, você vai aprender tudo o que é preciso saber para executar com perfeição a estratégia secreta de planejamento de negociações. É um verdadeiro manual prático e, mais, garantido. Aqui você põe em prática a nossa estratégia secreta imediatamente, realizando dois exercícios selecionados, testados e analisados. Você começa vendo por que a estratégia secreta funciona ao checar o resultado de duas análises estatísticas feitas com mais de mil negociações brasileiras, com e sem estratégia. E compara os resultados, tudo de forma bem simples e direta. Logo a seguir, você aprende o que precisa saber para utilizar a nossa estratégia e, em seguida, nós vamos fazer juntos dois exercícios práticos, negociações do mundo real. Vamos analisar e discutir em detalhes tudo o que faremos juntos. Então, não perca mais tempo. Adquira agora o planejamento da negociação na prática, a estratégia secreta do sucesso e torne-se um excelente negociador. A estratégia secreta do sucesso e torne-se um excelente negociação na prática,